E aí rapaziada, tudo bem com vocês? Tô de volta aqui com o canal, com mais um vídeo aqui de World of Warcraft Rapaziada, eu criei um Hunter BM pra essa Cedar Season aqui de Dragonflight Tô curtindo muito, ele já tá 4, 7,5 de level Já tá bem equipado aqui E eu tô gravando esse vídeo na terça-feira Terça-feira é dia de vault E eu vim gravar o loot aqui pra vocês Eu fiz uns baús até daorinha, fiz 3 baús acima de chave 18 E fiz 2 baús de raid heroica E eu vou abrir esses baús aqui com vocês Pra ver se veio algum upgrade, se não veio, se a gente tá com sorte É a primeira vez que eu consigo fechar 3 baús mitos Sabe? Então sim, tô bem ansioso pra abrir essa... Esse cofre aqui, vamos lá, hein Me desejem sorte Pra gente se equipar melhor, hein Nossa senhora Veio a minha arma bis... mito, galera Olha isso, minha arma bis... mito Veio um manto Que é melhor do que o meu, pois o meu é o de craft E veio um pingente Um mito também, o meu é campeão Nó galera, eu não sei o que eu vou pegar Mas provavelmente vai ser a arma mito Que é... a arma é um dos itens mais importantes Para o nosso Hunter Eu já tenho essa calça aqui E aqui é um Neck também Isso aqui é Hero Então não compensa tanto comparado com o mito aqui Eu vou dar uma olhadinha aqui no site Meus itens bis pra ver se compensa Mas é isso aí pessoal Meu baú foi isso Preciso chegar mais perto Não dei muita sorte Eu queria, eu tô precisando de um cinto Porque meu cinto é campeão ainda Porém, veio a arma mito minha Eu dropei ela ontem Hero Mas a mito é melhor, né pessoal Mas vamos ver no site aqui Que que a gente vai escolher E no próximo vídeo A gente vai tá junto aí nessa decisão, beleza? Obrigado aí Se inscreve no canal Estou fazendo live na Twitch Às vezes Então fiquem ligados Meu Twitch Eu vou deixar na descrição do vídeo Tá beleza? E passa lá pra jogar comigo Pra fazer umas míticas E tamo junto pessoal Brigadão em Deixa o like E até o próximo vídeo Falou